Universidade Cruzeiro do Sul Virtual. Claudinei já está conosco aqui, muito boa noite, tudo bem com você Claudinei, tudo jóia? Boa noite Neto, boa noite Maria, tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus, estamos aqui ao vivo e trazendo coisa boa, porque acabou ficando aí a proposta da semana passada, que é a Black Friday, que a universidade está estendendo, é isso? Exatamente. Como é que está funcionando? Foi um sucesso total de matrículas Neto, e a universidade acabou prorrogando um pouco o prazo de matrícula com desconto da Black Friday, né? É o que a gente chama pra gente de Black November, tá? Então o desconto foi prorrogado, são cursos com até 55% de desconto, tem várias opções que a gente separou ali de alguns cursos que são mais procurados, né? E está muito legal Neto. Olha que bacana gente, está aí pra você na tabela aí, ó, em destaque, recursos humanos, logística, processos gerenciais, administração, que é muito procurado, né? Um dos melhores aqui da nossa região, gestão comercial que está crescendo bastante, ciências contábeis, marketing, o que está faltando profissionais na área de marketing, meu amigo, minha amiga, se você soubesse. E além do marketing convencional, nós temos também o marketing digital, né? Digital, que agora é o momento disso, né? É a nova tendência, né? É a nova tendência, né? A pedagogia também, que é um dos cursos mais procurados, se não o mais procurado da universidade. É o mais, né? É o mais procurado. Tá aí, ó. Nutrição com aulas ao vivo. E aí você tem os valores, gente, dá uma olhada. Olha só que legal. Como é que funciona isso, Cláudio, pra gente entender? Você tem um valor cheio que já é um valor muito acessível, né? Sim, é um valor já bem abaixo do mercado, né? Sim. É um valor competitivo, vamos chamar assim. Competitivo, exatamente. Um valor que, pela qualidade do curso que a Cruzeiro do Sul oferece, é excelente. E aí você pegar, por exemplo, um curso de pedagogia, que o valor normal já tá bem abaixo, R$200,00. E aí, aproveitando essa Black Friday, né? O preço da Black aí, o curso de pedagogia sai por R$105,99. Olha isso, gente. É muito barato, né? E não é aquele desconto pra enganar o consumidor. Tipo, ah, é o desconto só pro primeiro semestre, depois vai lá pra R$300,00. Não, o desconto é pro curso todo. Pro curso todo, né? Gente, você que tá assistindo, esse valor que tá em destaque pra você aí, pode abrir pra nós. Não é só a primeira mensalidade, o primeiro seis meses. Não, é pro curso todo. Você vai fazer a administração pagando R$105,98 por mês. R$105,98. Qual é o curso? Nem a academia de musculação você encontra com esse preço, né? Não desvalorizando a academia de musculação, muito pelo contrário. Mas eu tô colocando a instrução, o conhecimento que você vai ter pra sua profissão pra engarar aí uma possibilidade, né? Conseguir uma possibilidade de um bom emprego ou um cargo melhor. A academia é muito bom, mas nem a academia tem esse preço. Não, hoje em dia tá difícil. Se você for no mercado com R$105,00, o que você leva? Nada. Mas nada. É bem pouco. E sabe o que é mais legal, Neto? Eu tava conversando hoje com uma candidata sobre esses valores, porque ela tinha visto uma propaganda nossa e se interessou. Falou, nossa, mas tá muito barato e tal, mas tem que começar a fazer já? Eu falei, viu, não precisa se preocupar. As novas matrículas que estão sendo efetuadas agora são pra turma que inicia os estudos e pagamentos apenas em fevereiro. Que legal. Então não vai mexer em nada no bolso agora. Pode passar o Natal tranquilo, janeiro tranquilo. Quem tem que pagar a rematrícula da escola de filha, quem tem que pagar documento do carro, pode ficar tranquilo. Vai começar a pagar e estudar apenas em fevereiro, Neto. Já é ano novo na Cruzeiro do Sul, né? Já é ano novo na Cruzeiro do Sul, você pode se programar e com certeza vai caber no seu orçamento. Quero destacar uma coisa que eu sempre falo aqui, usando essa tabela maravilhosa, desconto praticamente aí, os cursos caindo, caindo bem. Você tem o curso de administração, olha só, de R$199,00, pela metade do preço praticamente, R$105,00, R$105,00, processos gerenciais, R$199,00 por R$89,00, gente. Esse curso de processos gerenciais, Neto, eu até queria aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho sobre ele. É um curso que o nome dele no mercado não é tão conhecido, vamos dizer assim, mas é um curso extremamente necessário. Por quê? O que é o processo gerenciais? Nós costumamos falar que o processo gerenciais é o filho da administração. Ele é um curso que mexe muito com rotinas administrativas. Então, quem pode fazer o curso de processos gerenciais? Um gestor de alguma equipe, um gerente de loja, um líder de equipe dentro de um varejo, alguma coisa assim. E é um curso que ele tem possibilidades muito legais. Por exemplo, a pessoa que faz o curso de processos gerenciais pode trabalhar na área de logística, porque vai ter um certo conhecimento. Pode trabalhar na área de RH, porque entra parte de RH nesse curso. E aí vamos supor que a pessoa concluir esse curso em dois aninhos, passa rápido, e aí ela fala, não, mas eu quero fazer administração. Eu também queria fazer administração, é um sonho e tal. Ela consegue fazer administração em apenas mais dois anos. Então, com os quatro anos que a pessoa faria administração, ela consegue fazer dois de processos gerenciais e mais dois anos a ADM. Ou seja, ela vai ter duas formações por um tempo de quatro anos. Exatamente. Ela consegue fazer esse primeiro curso, dois anos já entra no mercado de trabalho, ou sobe de cargo, alguma coisa assim, né? E aí depois, já com um emprego garantido, mais estabilizado, ganhando um pouquinho mais, porque a graduação acaba permitindo isso, ela consegue fazer mais um tempinho de graduação e concluir a administração. E o legal é que o processo de gerenciais, ele dá direito àquela carteirinha que o pessoal do Conselho de Administração tem o CRA, o Conselho Regional de Administração. Claro que não com as mesmas atribuições do pessoal de administração, mas tem algumas atribuições que ele pode assinar também, tudo certinho. É um curso muito legal, né? Legal, que legal. E assim, é um curso legal que o mercado pede, né? E você tem campo de trabalho, né? Sim, como eu falei, ele é uma espécie de coringa até, né? Pode atuar tanto na parte administrativa, tanto na parte de logística, ele engloba várias áreas desse curso. É um curso muito bacana. E o marketing, queria que você falasse um pouquinho do marketing que está sendo muito procurado, né? Tanto o marketing digital como o marketing, eu vou chamar ele tradicional, mas talvez nem seja essa palavra, a literatura correta. Mas o marketing em si, é uma procura sempre muito grande em vários setores, né? Sim, e cada vez mais. Da pandemia para cá, cresceu muito a procura pelo curso de marketing. O curso de marketing é um curso com duração de dois anos. Dois anos. Ele não é... Às vezes o pessoal procura esse curso pensando que vai ser um curso para ensinar a fazer artes, por exemplo, para divulgar, fazer logotipo, essas coisas. Não é essa a intenção do curso de marketing. O curso de marketing, ele tem a intenção de formar um profissional que ele vai cuidar da estratégia de marketing da empresa. Onde fazer alguma publicação, que tipo de comunicação utilizar. Então é esse tipo de marketing que se trata esse curso. Inclusive até o marketing entre os funcionários, vamos dizer assim, o marketing interno que a gente chama, né? Eu sou suspeito para falar desse curso porque eu fiz ele, gostei muito. Sou formado nesse curso, gostei demais dele. Me abriu várias possibilidades dentro da empresa lá. Me ajudou muito com a divulgação até da Cruzeiro do Sul. Sim. Então é um curso muito legal. Ele vai formar o profissional que vai bolar a estratégia de marketing da empresa. E aí veio depois o marketing digital, nós já estamos com o marketing digital há mais ou menos dois anos, que é bem semelhante, porém ele é mais voltado para a área digital mesmo. Então para redes sociais e tudo mais. Mas os dois cursos são excelentes, Neto. A gestão comercial também, você destacou aqui, está com um ótimo preço, 100 reais e 69 centavos. A gestão comercial, ela vende freio justamente aí para toda empresa ter um produto, um serviço para ser vendido. Exatamente. O curso de gestão comercial, ele é bem semelhante ao processo gerenciais que eu estava falando, só que ele é um pouco mais focado na gestão da equipe em si. Então ele não é tão relacionado às áreas administrativas. É para um gestor, só que mais focado, vamos dizer assim, na parte de gestão da equipe mesmo e não de gestão do negócio. Mas é um curso também muito bom, Neto. Perfeito. Tem perguntas chegando. 25, 34, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Pois não, Maria? Ó, a Carla está assistindo a gente e está querendo saber o seguinte, Claudinei. Oi, Maria. Vi o curso de nutrição com aula ao vivo. Olha só. A Carla quer saber como seriam essas aulas, ô Claudinei. Bacana, vamos lá. Esse curso de nutrição, eu tenho ele na verdade em duas modalidades. Ali eu acabei colocando só uma, mas nós temos ele em duas modalidades. Nós temos a nutrição semipresencial, onde o aluno assiste parte do curso com aulas gravadas e tudo mais, mas ele tem uma aula presencial para fazer, uma vez a cada 15 dias. E temos o curso EAD com aulas ao vivo. Na opção do EAD com aulas ao vivo, o aluno tem parte do curso com aulas gravadas, mas uma vez por semana ele tem uma aula ao vivo com o professor da disciplina. Ele vem de casa mesmo, do trabalho, onde tiver um acesso à internet. Então ele tem uma aula ao vivo com o professor da disciplina e pode interagir tanto com o professor quanto com os colegas de sala, aí tem laboratório virtual, tudo. E aí vai me perguntar, mas e a parte prática do curso? A parte prática ele vai ver nos estágios, tá? Então são alguns estágios que ele tem durante o curso, onde ele vai vivenciar a parte prática do curso de nutrição. Nossa, muito bom, muito bom mesmo. E ó, lembrando que todo o material didático, todo o material que você aluno precisa, isso já está pela parte da universidade. A universidade, ela vai direcionar todo esse material, vai fornecer esse material sem nenhum custo, né? Isso é bom destacar que às vezes a pessoa, a gente vai dando, dá essa possibilidade de valor, dá possibilidade de horário, a pessoa fala, bom, talvez o material didático eu tenho que pagar uma fortuna. E não, é um material atualizado, é um material que fica dentro de um banco online e à disposição, ele é atualizado praticamente aí a cada momento pelos gestores, pelos doutores da Universidade Cruzeiro do Sul. Então você vai ter um material atualizado, diferente do material que vai ficando obsoleto, que não é atualizado, você é obrigado a comprar um novo material, né? No caso da Universidade Cruzeiro do Sul virtual, não, o material é atualizado a cada momento. A gente sabe que a ciência, a tecnologia, ela cresce a cada dia, desenvolve rapidamente, e a universidade tem que ter justamente esse know-how para deixar o aluno da Universidade Cruzeiro do Sul a par das novidades. Então são cursos ótimos, com valores que você não vai encontrar em outro lugar. E claro, a sombra de uma universidade que é número um no MEC. Uma das maiores universidades do país, formando grandes profissionais. E aqui em Piracicaba você já sabe, muda para mim o telefone, coloque o telefone da universidade. Aqui em Piracicaba você já sabe, anota o telefone da universidade aí, está aí para você. 3, 4, 3, 2, 8, 1, 19. Aqui, Santa Terezinha, São Pedro também, viu? 3, 4, 3, 2, 2. E Rio Claro também. E Rio Claro também. 3, 4, 3, 2, 8, 1, 19. O WhatsApp para você receber todas as informações. 9, 8, 2, 9, 8, 3, 2, 7, 2. Manda agora o WhatsApp, o Fábio vai responder você, vai passar valores, vai passar como é que faz, o que tem que ser feito, quais são os descontos, eu quero fazer, eu já tenho um curso, eu posso, vou diminuir o tempo, tudo isso você vai conversar com o Fábio lá. Pois não, Maria? Participação agora da Fernanda, agradecer a audiência, está assistindo a gente lá de Salto. Boa noite, assistindo pelo YouTube, moro em Salto. Tem alguma aula ou avaliação presencial ou é tudo online? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Nós temos algumas modalidades de curso, os cursos que são 100% online, a prova também está sendo feita de forma online. Certo. O curso de nutrição, eu tenho, como eu falei, o curso, o EAD com aulas ao vivo, onde a parte presencial seria apenas os estágios, aí as provas também são online, e tem o EAD, alguns cursos que são semipresencial, né? Aí ele tem uma aula presencial mesmo para fazer, aí é uma vez a cada 15 dias. É perto até da pessoa que perguntou aí agora, desculpa, é Fernanda, né? Fernanda. Ela tem uma aula presencial lá em Salto, na unidade da SEUNSP, que faz parte do grupo da Cruzeiro do Sul. Que legal, então fica facinho para você, aí do ladinho, bacana, né? Liga agora, 3432-819, o WhatsApp é o 98298-3272, você manda o WhatsApp agora para mais informações. Mas quanto tempo vai ficar esses valores que você passou para lá? Somente até dia 30, né? Olha aí, pessoal. Está no finalzinho. Até o dia 30, garanta já para o segundo, seu primeiro semestre do ano que vem, garanta aí a sua matrícula com esses preços incríveis. Volto a te dizer, é Black Friday, mas ele vai ficar até o final do curso. Você fechou, fez a matrícula, esses valores serão considerados com desconto até o final do seu curso. Isso sim que tem que ser feito, né? Sim, com certeza. O aluno vai estudar pagando, às vezes, metade do valor, mas vai ter todo o conhecimento. Não tem metade do conhecimento. Não tem metade do conhecimento. O conhecimento vai ser 100%, Neto. Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, está aí o WhatsApp, 98298-3272. 98298-3272. Até quando vai as atividades da Universidade Cruzeiro do Sul? Agora em dezembro. Nós vamos ficar de plantão até o dia 18 do 12. Aí nós fazemos uma pausa, dia 2 de janeiro já estamos de volta. Perfeito. Olha, para você que já tem graduação também, preços especiais, claro que esse Black Friday vai manter, mas de repente tem um curso que não está aqui, é um outro curso que você viu que a universidade oferece, você já está numa universidade ou você já tem uma graduação, conversa com a equipe que tem descontos, tem propostas também. Exatamente, a Black está valendo para todos os cursos da Cruzeiro do Sul, inclusive pós-graduação também, Neto. Ótimo, bom dizer, né? Está sendo muito bem procurado também a pós-graduação da Universidade Cruzeiro do Sul Virtual. É isso? É só isso por hoje. Ah, é muito mais a Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, rapaz. Você vai fazer a matrícula agora, não vamos perder tempo, viu gente? O valor que foi apresentado aqui, ele fica até o dia... 30 do 11. 30 do 11. É isso? Isso. Ou seja, é... Daqui dois dias. 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 Ainda dá tempo. É, mas corre, hein? Daqui dois dias. Nós estamos de plantão lá, se precisar, entra em contato pelo WhatsApp. O meu WhatsApp também, 988-820020. Se quiser me chamar... Lucas, põe o WhatsApp para nós, hein? 988-820020. Então pode chamar o Fábio, pode chamar pelo meu WhatsApp também. Isso. Pode ligar lá no Polo, nós estamos de plantão para todo mundo poder aproveitar esses valores. Garanta esse valor até o final do curso. Estamos falando de um... Olha, marketing, gente. Por 89,90 até o final do curso. Que como marketing por 89,90. Gestão comercial, 100 reais e 69. Administração, 105 reais e 98, gente. Olha só. Logística, recursos humanos, pedagogia. Pedagogia, 105,99. Curso e pedagogia da Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, 105,99 até o final do curso. E, por exemplo, são cursos com nota máxima no MEC, né? Sem dúvida. Cursos que têm aí pontuação máxima no MEC. São profissionais que saem ali o curso pela equipe, pela estrutura, tudo é avaliado, hein? O aluno é avaliado. Por isso que ganha pontuação máxima no MEC. Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, mais uma vez o telefone para a gente encerrar aqui com o Claudinei. Põe para nós o telefone 3432-819 ou 98298-3272. Reforço aqui, está valendo para São Pedro, para... São Pedro, Rio Claro e os dois polos de Pirescaba, Vila Monteiro e Santa Terezinha. Fechou. Beleza? Obrigado, Claudinei. Obrigado, Neto. Até mais. Valeu. Obrigado, Maria. Está aí. Cruzeiro do Sul Virtual. Tchau, tchau.